Quarta-feira já, carnaval está chegando, sexta-feira já começa a folia, mas gente, a diversão ela precisa vir com moderação e muito cuidado, principalmente em relação às crianças e adolescentes. E o Conselho Tutelar, é claro, todos os anos faz campanha, divulga, fala da importância dos pais não deixarem seus filhos sozinhos no carnaval, quem for menor de idade. Para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho do Conselho Tutelar, como será a atuação neste carnaval, nós estamos recebendo em nossos estúdios a coordenadora do Conselho Tutelar em Três Lagoas, a Miria Herrera, que foi reeleita, inclusive, quarto mandato já, né Miria? Quinto já, né? Quinto mandato já, está bastante tempo à frente do Conselho, né Miria? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, aqui é a Ana Cristina, aos ouvintes da RCN. Miria, como que será o trabalho de vocês agora nesse período de carnaval? Qual que é a orientação do Conselho Tutelar para esse período? Que é um período que vocês têm bastante trabalho, né Miria? Sim, nós temos muito trabalho e aqui a gente orienta os pais, os responsáveis legais, que forem com seus filhos, que não fiquem de olho, não deixem eles ingerir bebida alcoólica. Por ser um local aberto, essa demanda vai ser mais da polícia militar. Se trata de segurança pública, não de... porque o Conselho Tutelar não fiscaliza. O que nós vamos fiscalizar vai ser a venda de bebida alcoólica para adolescentes. Que é proibido, né Miria? Que é proibido, que nós vamos estar em cima das barracas que estão lá, que vão ter que ter a placa venda para menor bebida, proibida para menores de 18 anos. Essa barraca tem que estar com esse pôster bem visível, para todos terem ciência da proibição da venda de bebida alcoólica para adolescentes. Exato. Ô Miria, e no caso, o adolescente, a criança ou adolescente, ele pode ir no carnaval à noite ou não? Com os pais ou responsáveis. Não ingerindo bebida alcoólica, nem o responsável também não. E na matinê ele pode, mas também tem que estar com o responsável? Tem que estar, sim, tem que estar com o responsável. Sempre com o responsável, né? E nos anos anteriores, vocês tiveram muito trabalho, a gente viu crianças que sumiram, os pais que estavam procurando seus filhos estavam no carnaval, né Miria? Sim, infelizmente. Falam para os pais que vão para um lugar, né? E vão para o outro, né? Por isso que a gente atenta aos pais e pede aos pais que nesse dia de carnaval, que é um evento nacional, né? Que todo mundo gosta, a gente sabe que os adolescentes gostam disso, né? Mas que os pais fiquem atentos sobre isso, né? Tenha muita responsabilidade nesses dias com seus filhos. Porque é o que a gente sempre fala, né Miria? Quando se trata de criança e adolescente, o pai é responsável, né? Sim. Tudo que acontece, quem responde judicialmente é os pais dos responsáveis legais por ele. Porque muitas vezes os pais colocam, ah, mas eu não sabia, eu deixei meu filho em casa. Mas não, o pai tem que dar conta do filho, né? Lógico que tem que dar conta. Aqui você não gosta de falar que não sabia onde o filho está, onde foi, não sabe para onde foi. Isso não existe. Pai e mãe que são responsáveis mesmo pelos filhos, sempre sabem onde estão os seus filhos, o que estão fazendo os seus filhos. E até que idade, Miria, o pai é responsável pelo filho? Até os 18 anos incompletos. Ele tem obrigação de... A partir dos 18, não. A partir dos 18, não. Ele pode seguir sua vida normal. Mas até os 18 anos incompletos, os pais responsáveis legais são responsabilizados e penalizados se algo acontecer com eles. E é muito comum os comerciantes venderem bebida alcoólica para os menores? É, infelizmente são. Porque não culpa dos comerciantes, né? Que nem nesse evento de carnaval, ou outro baile, festa, assim, alguma coisa. Os adolescentes, eles estão tão espertos, digamos assim, que eles pedem para o maior ir comprar. Então, o dono da barraca, do carnaval, ou de outro evento que tenha, ele vende a bebida para o maior. Para o maior. E aí, o maior compra e dá para o adolescente. Entendeu? E nesse caso, quem vai responder? Vai ser o dono da barraca, que vai vender a bebida alcoólica. Vendeu para o maior, mas não interessa. Mas o maior deu para o adolescente. Quem vai responder vai ser o dono da barraca e o que deu a bebida para o adolescente. E quem atua nesse caso é a polícia militar. Mas aí, no caso, o proprietário da barraca, ele pode alegar. Mas eu vendi para o adulto, eu não sabia. Sim, não interessa. Mas ele fez a venda da bebida alcoólica. Ele responde. Você responde. Por isso que tem que ter muito cuidado, né, Miriam? Muita cautela, né? Paz, atenção, né? Cuidado. Período de carnaval. Se o filho gosta, o pai tem que estar junto. Maior de idade junto. Responsável junto. Não deixe a criança sozinha. A gente sabe que é bacana, tem diversão, mas também tem muita coisa errada que acontece durante essas festas, né, Miriam? Voltando à venda da bebida alcoólica, que a gente alerta aos donos da barraca que vai estar lá no carnaval, que sempre quando for vender, que peça o documento. Se viu que é menor, não vende. Percebeu. Porque esses adolescentes estão tão terríveis que eles estão adulterando a carteira. estão falsificando a carteira de identidade. E você dá pra ver, perceber que você tá atendendo ou vendo um adolescente, mas que a documentação dele tá... Isso é comum em Três Lagoas? Tá. É bem comum. Antigamente era bem mais, né? Agora deu uma maneirada depois que nós ficamos batendo em cima sobre as documentações. E como que eles conseguem adulterar a documentação? Vai saber, né? Eles não falam. Eles não falam. Eles apresentam o documento como se fosse maior de idade. Maior de idade. É, Deus. E as festas, Miriam, de um modo geral, tem tido muito a presença de adolescentes ou não? Deu uma diminuída? Porque teve um período que tinha muitos adolescentes em festas, né? Sim, tinha muito adolescente. Nós fizemos abordagem em dois clubes no ano passado, no finalzinho. Não no ano passado, bem no finalzinho de dezembro. Não encontramos nenhum adolescente. E assim tem que ser, né? Porque o proprietário, ele é penalizado, né? Sim, com certeza, com certeza. Acolher criança e adolescente, né? Em uma casa noturna que não tem um alvará judicial, não está especificando no alvará judicial a idade que pode estar lá. Porque tem muitas festas que acontecem que o adolescente, acima de 16 anos, documento com foto, pode estar frequentando. Salvo em local que tenha bebida alcoólica. Ele pode estar no evento, mas não onde tem aqueles que compram o convite com bebida de graça, entendeu? E até 16 anos, em alguns casos, né? 16 anos, em alguns casos. Abaixo disso, não. De maneira alguma. Pode a gente ver muito isso, às vezes, adolescente. Porque aí, às vezes, o proprietário, o organizador do evento fala, Ah, mas eu não sabia que era menor. Mas tem que pedir documento, né? Então, essa desculpa dos donos de eventos já não colam mais. Por quê? Para fazer um evento, ele tem que tirar o alvará judicial, o alvará do corpo de bombeiro. Então, nesse alvará judicial, o juiz já coloca lá, em um dos lugares do alvará, uma pauta lá do alvará, que é proibido a adolescente menor de 18 anos estarem no local por ter venda de bebida alcoólica. E outra, na entrada, na portaria, tem que se pedir documento, que muitas vezes eles não pedem. É porque aparenta ser maior, ele entra e, às vezes, é menor, né? Não, não só por aparentar ser maior também. Eles fazem também, alguns, não digo todos, né? Que, por benefício do ingresso, eles deixam entrar. Infelizmente, tem isso. Que a gente já entrou em festas, que eles falam, Ah, foi culpa do segurança. O segurança fala, não, eles não pediram para pedir documento para ninguém aqui na porta. Aí fica aquele jogo de empurra, o proprietário da festa empurra para o segurança. O negócio eles querem vender. Eles querem vender, né? Eles querem vender. Mas se isso acontecer, é o que vem acontecendo, eles são encaminhados para o Ministério Público e multados até 20 salários mínimos, o dono da festa. Fico alerta, gente. De um modo geral, Miriam, como que está o trabalho do Conselho Tutelar? Quais são os principais tipos de infrações que vocês têm registrado ali no Conselho de Ocorrências? Tá. Esse mês de janeiro, mês de janeiro que passou, ele é mais tranquilo. Por que eu falo mais tranquilo? Porque as crianças estão de férias, crianças viajando, né? E tem muitas crianças, a escola que está de férias, a escola é muito parceira do Conselho Tutelar. Por que eu digo isso? Porque é lá que a criança fica o dia inteiro, fica uma parte do seu dia. Lá que ele vê segurança em falar para um professor, para um coordenador, até para um amiguinho de escola, o que está acontecendo com ele em casa? É onde as escolas acionam o Conselho Tutelar, porque nós trabalhamos através de denúncia, né? O Conselho Tutelar não realiza visita. Quem realiza visita é psicólogo, assistente social, não o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar verifica a denúncia. Passado a denúncia, a gente vai e verifica a situação, se é verídica ou não. Então, essa parceria com as escolas nos ajuda muito. Agora, com o começar das aulas, aí o Conselho vai intensificar. Não que a gente não esteja intensificando o nosso serviço. É a demanda diminui em janeiro, devido a essas situações que te falei. Em relação ao abuso sexual, como que estamos de casos em Três Lagoas, Miriam? Deu um pouquinho, uma paradinha. Porque o ano passado foi demais, demais, demais. Esse ano, do começo do ano pra cá, o que nós temos recebido muito, 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 é maus tratos. E violência doméstica contra criança e adolescente. É? Sim. Os pais que batem nos filhos. Sim, o pai alcoolizado, que chegou até a quebrar o braço do seu filho essa semana passada. Meu Deus. E aqui, quais são os procedimentos nesses casos, Miriam, de maus tratos? Registro do boletim de ocorrência, afastar o agressor do local onde se encontra a criança e o adolescente. A gente registra o boletim de ocorrência. Leva no IML pra fazer exame de corpo de delito. Afasta a criança e o adolescente junto do agressor. Não pode estar no mesmo local. Encaminhado pro CREAS, que é o Centro de Especialidade de Assistência Social, onde faz esse acompanhamento com essa criança ou adolescente. Olha, o Conselho Tretelar tem um papel importante, né, Miriam? Às vezes as pessoas colocam, criticam o papel do Conselho. Ah, porque o Conselho quer tomar criança. Ah, porque o Conselho passa a mão, tá protegendo. Mas não é. O Conselho tem um papel fundamental, né? Sim. Sim, a gente trabalha em cima do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, né? Foi muito bom você falar... Eu vou até pegar um gancho na sua fala, no que fala que o Conselho Tretelar tira criança de pai e mãe. Não, gente, isso não existe. Quando o Conselho chega até o local pra tirar uma criança e um adolescente, antes da gente chegar nesse local, já foi feito todo um serviço atrás, entendeu? A gente só tira com ordem judicial. O juiz só defere esse acolhimento por essa família ter passado já pela equipe de prevenção, ter passado pela equipe do CREAS, pela equipe do CREAS. Foi toda uma orientação que teve da Rede de Proteção à Criança e Adolescente. O que o Conselho faz? Que todo mundo acha que o bicho papon que vai lá e tira a criança. O que a gente faz? A gente só cumpre a ordem judicial, que é a que eu torno a dizer, que foi passado por assistente social psicóloga, várias assistentes sociais psicólogas, onde a família não adere ao aconselhamento dessa assistente social, dessa psicóloga. Aí o juiz vê que não tem como continuar com essa família, aí faz a ordem de serviço para a gente cumprir. Nós só cumprimos uma ordem judicial. E nós podemos acolher se a gente chegar no local e ver a criança e o adolescente risco eminente no local. Por exemplo, a criança está toda espancada, a criança está sozinha numa casa, você entendeu? Risco eminente mesmo. Aí a gente pode estar tirando e informando o Poder Judiciário em 24 horas. Tem muitos casos de crianças que ficam sozinhas em casa que vocês têm tido atuação? Tem, tem. Semana passada mesmo foi quatro que nós atendemos. Quatro que as figas, os pais que alegam que é, Miriam? Não, tem uns que falam que vão trabalhar, né? E a gente orienta, pai, mãe, vai trabalhar, deixa com o responsável, né? Responsável, acima de 16 anos, para estar cuidando do seu filho. Não, mas não deixa. Pode acontecer alguma coisa, né? Criança, você sabe que geralmente a gente pega sozinho, que os pais não deixam o bebê sozinho de maneira alguma. Nesse caso, se acontecer, foi um aqui e outro ali, sabe? Que acontece muito é deixar de crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos. E vão lá brincando, pegam uma coisa, pegam outra, não sabem o risco que tem, né? Eles não fazem ideia do risco que tem. É que a gente aconselha, deixa. O maior de 16 anos pode se responsabilizar por essas crianças, entendeu? Ele pode votar, ele pode trabalhar registrado, ele pode cuidar de uma criança, certo? Exatamente. Miriam, qual que é o telefone do conselho para denúncia, para mais informações? Quem quer falar com vocês do conselho, como que faz? Sim, o conselho tutelar fica na rua Azuleide Pérez Tabóques, 306, ao lado do INSS. O telefone do plantão, que é de domingo a domingo, sempre tem um conselheiro. Qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, madrugada, não tem horário. É o 99293 1579.